É, somente para avisar a respeito, né, comunicar para quem de repente não estava presente, a respeito dos encaminhamentos que tivemos hoje, em detrimento da nossa audiência na Comissão de Segurança Pública, onde o deputado, de forma muito diligente e responsável, doutor Neidson, provocou a Comissão de Segurança Pública para nós debatermos as condições e as dificuldades enfrentadas pelos servidores da Sejus. E hoje, no dia 12, a partir das 8h30 da manhã, a Comissão de Segurança Pública e mais vários deputados estaduais receberam nesta galeria, no nosso plenário, o secretário adjunto Marcos Amaral, juntamente com diretores, membros da cúpula da Sejus, o major Davi, gerente-geral do sistema, o gerente regional, o senhor Adriano Fortunato, o corregedor Elias e diversas outras autoridades e as reivindicações propostas pelo sindicato dos agentes penitenciários, assim como pelos membros e associados da ASPEN, Associação de Servidores Penitenciários, dizia em relação aos seguintes temas. A plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores, as perseguições sofridas e o pedido de exoneração dos gerentes da Sejus, a alteração da escala de trabalho e a incorporação do adicional de insalubridade e periculosidade. E o secretário prontamente atendeu o pedido, esteve presente, parabenizo pelo ato, muito melhor do que se omitir, é logicamente se apresentar e, lógico, apresentar também as dificuldades enfrentadas de modo muito transparente.